A raiz da nossa história está no coração, no coração de quem vive do agronegócio. Nascemos da terra e pulverizamos nossos esforços por todos os caminhos que nos levassem a você. Nossa missão é promover o encontro entre vocês, que trabalham para mudar a vida de tantas pessoas. Unimos forças para que juntos tenhamos mais chances de prosperar. Somos apaixonados pelo que fazemos. MF Rural. O agronegócio passa por aqui.